Evangelho de Mateus 22, 34 a 40 Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar o sábado de Deus. Então se reuniram em um grupo. E um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. México é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, Amaral, teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amaral, teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho sejam apagados os nossos pecados. Or Game of Thrones 2, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 9, 9, 10, 7, 9, 10, 10, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. Obrigado.